O Paulo vem jogando, vem com o Márquez, o Márquez domina, fez a jogada, tocou na porta, olha a chance, tricolou, Charo, alomou, bateu, pegou o goleiro, bateu, para a tocada para o meio, para o Gilberto, dominou, limpou, bateu, gol! Gol! O do São Paulo! Gol, que felicidade! A de Gilberto, 10 a 7! Que felicidade! Bem, o goleiro segurou, largou, pegou o Gilberto, rebate na pequena área, fez o domínio, fez o giro, o goleiro tentou voltar-se para pegar, ainda resbalou, agora mais não deu! O São Paulo sai na frente, Gilberto, São Paulo, 1, São Bernardo, 0, e agora, Daniel! Vai ficar! Para toda a gente, tricolor, para o Gilberto, e para mais ninguém! Patricolor, clube bem amado, Jovem Pan!